Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal Fabricando Artes. Neste vídeo a seguir, estaremos ensinando passo a passo como fabricar um trio de cilindros. Não perca! Olá pessoal, estamos aqui hoje com mais um vídeo do canal Fabricando Artes. E hoje estaremos mostrando passo a passo a fabricação do trio de cilindros. Antes de começar, peço que nos ajude se inscrevendo no canal. Logo abaixo deste vídeo está o nome escrito, se inscreva-se. Clique nele e logo aparecerá um sino. Aperte nele e você estará acompanhando todos os vídeos que estaremos postando. Hoje estamos aqui com as peças já cortadas do trio de cilindros. Para começarmos a fabricação. O trio de cilindros será feito com o diâmetro de 60, o maior, o menor com 55 de diâmetro e o menor com 50 de diâmetro. Altura de 80, o maior, o médio com altura de 65 e o menor com altura de 45. Aqui temos já as madeirinhas que serão feitas do esqueleto. A maior está no tamanho de 78. A média está no tamanho de 63. E a menor no tamanho de 43, que é a diferença do de 10, que ficará em cima e embaixo. Não perca, no próximo vídeo estarei mostrando passo a passo a fabricação do painel redondo desmontável. Aqui estamos começando a montagem do esqueleto do trio de cilindros. Já coloquei a parte inferior, agora vou colocar a parte de cima, a inferior. E a parte inferior. Tchau. 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 Os esqueletos estão prontos. Próxima etapa, encapar com um compensado para ficar desse jeito. Tchau. 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 Fio de cilindro finalizado. Não se esqueçam, se inscrevam no canal para poder acompanhar as novidades. O maior, altura de 80 por 60 de diâmetro. O médio. 65 de altura. 55 de diâmetro. O menor. 50 de altura. Ainda não vejo nela. Legenda Adriana Zanotto